Eu me chamo Mapur Runicuin, tenho 29 anos, somos do povo Runicuin, somos da região do estado do Acre. Hoje eu sou cacique, representante da juventude do meu povo, e estou fazendo esse intercâmbio junto com meu pai Issacá. Então, eu me chamo Issacá, do Abacur Runicuin, estou acompanhando meus filhos, o trabalho que ele está fazendo, por esse motivo que a gente está por aqui, em Tuvalu e Chau. Então, a música, na verdade, isso é da nossa tradição, né? Isso é de nossos anciões, do nosso antepassado que vem deixando esse legado para nós. Uma conexão muito espiritual, os nossos cantos, são nossos rezos. O momento que a gente está conectado com o nosso espírito de luz para fazer a nossa cura. Para nós, o cocá, no estudo que eu venho fazendo junto com o meu povo, o cocá simboliza a presença dos animais da floresta. Eles também estão lutando pela floresta, eles também estão dizendo que precisa preservar da floresta. E a gente tem esse respeito com essas aves, esses gaviões, essas araras, essas gaças, e eles não têm como lutar. A gente, às vezes, não entende o clamor, o pedido deles de a gente poder lutar pela floresta para preservar, porque se a casa é a morada, é o alimento onde eles comem. Eu acho que é o momento de a gente se unificar e começar a respeitar um aos outros, né? Começar a entender e compreender que a gente vive nessa biodiversidade que não é só nós. Tem muitas coisas que a gente precisa respeitar, conhecer, compreender, entender, né? Essa primeira música se chama Yubu, Mana e Bubu. Yubu, Mana e Bubu, Mana, para nós, é uma serra que faz a divisa, né? Que faz o caminho do meio. E Bubu quer dizer esses que caminham dentro desse caminho, né? Yubu, Mana e Bubu. Mas nesse caminho, caminham muitos seres espírito de luz que nos protegem, que nos dão força, que são nossos guardiões. Auxa, Auxa. Agora vamos fazer o rezo sagrado do nosso povo Unicui. Yubu, Mana e Bubu. Yubu, Mana e Bubu é chamando todas as forças dos seres sagrados de luz para que possam trazer força e cura. A cura do espírito e do pensamento da nossa matéria e luz para que nós podemos caminhar no nosso dia a dia, junto, unificado, na coletividade. Auxa, Auxa, Auxa. Uxu, 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 U Amém 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 Amém